Então vamos lá, vamos entender a importância de saber sobre os codecs, por quê? Não somente no Premiere, mas em vários outros softwares de edição de vídeo, vocês podem se deparar com isso aqui. Ele já interpretou o seguinte, que eu quero fazer a exportação para a AVI. Tudo bem, eu poderia exportar para a AVI, que eu manteria a qualidade que eu tenho no meu vídeo, mas nem todos os dispositivos vão rodar essa minha extensão AVI. Então aqui, quando eu clico para alterar o formato, de início ele não vai me mostrar MP4. Ele me mostra alguns formatos, mas a maioria não são formatos de vídeo. Em vídeo aqui nós temos os codecs e não os formatos. Vamos abrir novamente a nossa tabela para que fique mais claro aqui. E aqui eu tenho, por exemplo, o MPEG-G1, que trabalha com essas extensões MPG, MPEG, VOB. Praticamente eu não utilizo isso aqui, isso aqui são formatos bem leves para telefone, é bem antigo. Então hoje em dia, como os celulares, a maioria com Android já trabalham com MP4, eu vou exportar para ele. Então isso aqui eu praticamente não utilizo. Em MP4 eu estou vendo aqui alguns, que é o Standard 264, que é o mais comum, MPEG-4, entre outros, H263 também. E quando eu venho aqui no Premiere, eu tenho aqui essas opções, H264. Nós temos aqui alguns outros, como vocês podem ver, que eu não citei ali. São vários e vários aqui, MPEG-2, MPEG-4. Se eu seleciono o MPEG-4, ele está me falando aqui que a exportação dele vai ser em 3GP. 3GP é um tipo de arquivo utilizado para mobile. Nós temos aqui outros também. Vamos selecionar o MPEG-2, MPG. Vamos selecionar o H264, MP4 e assim por diante. Então, para você fazer a exportação em MP4, você pode selecionar o codec, que é o 264, e ele já vai colocar aqui para você. No mais, ele vai querer saber se você quer exportar o vídeo, exportar o áudio. Se você desmarcar aqui, ele só vai exportar o áudio e assim por diante. São configurações mais básicas aqui. O principal é você selecionar o formato que ele vai pré-definir para você. Dependendo do tipo de formato, como estava aqui o AVI, ele tem algumas configurações extras. Então, aqui embaixo, eu poderia selecionar um codec de vídeo específico para ele, porque ele tem vários. Se nós olharmos aqui, deixa eu ver se aqui eu tenho. Esse exemplo que eu peguei, ele não tem o AVI. Mas vocês podem olhar em outros que tem aqui esse tipo de extensão AVI, que ele vai te informar os codecs que são ali executados, que são utilizados para a execução dele. Então, você vai ver aqui basicamente os codecs. Comum você exportar em PAL, como eu falei, em NTSC. Esse Advanced também é que mantém a qualidade do projeto quando ele é em HD ou em Full HD. Ele sempre vai colocar nesse que é o melhor. Então, assim, eu não costumo modificar isso aqui, não. Eu costumo exportar em MP4, como eu falei, utilizando aqui o 264. Então, aqui ele faz as exportações. Depois, nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão da exportação. Eu vou falar um pouco mais sobre essas configurações aqui. Amostragem de quadro. Ele me mostra aqui o tamanho estimado do arquivo. Ele iria para 8 MB, tudo isso. Então, o importante aqui que eu queria tratar é essa questão de exportação. E não em si, de codec, na verdade, não em si a exportação dele ali. Aqui na linha do tempo, quando você quiser remover um objeto que esteja nela. Então, nós temos aqui o nosso arquivo. Clicando sobre ele, ele vai ficar selecionado de azul. Aqui em cima eu tenho o controle da linha do tempo, onde eu posso arrastar também. Nós vamos fazer uma aula específica para isso aí. E é basicamente isso aqui que nós temos. Quando eu quero aqui eliminar o objeto, eu clico sobre ele. Vou fazer novamente. Arrasta ele para cá. Ele vai inserir na linha do tempo. Ele vai me dar aquela mesma pergunta de incompatibilidade. Eu posso clicar aqui em alterar configurações da sequência. E aí ele vai e altera as configurações de acordo com o meu vídeo. Então, isso significa o quê? Que ela passou agora aqui. Aí está trabalhando. Vou passar o mouse em cima dela para ver as propriedades dela. Ela passou agora. Agora está trabalhando em 29,97 frames por segundo. Por quê? Porque o meu vídeo tem aquela taxa de quadros. Então, não tem mais a diferença da sequência. Vou dar um CTRL Z aqui para desfazer. E ela vai voltar para a quantidade padrão dela. Olha lá. 23,9. Então, é justamente isso que eu falei. Toda vez que você arrastar e ele mostrar essa informação, é porque tem alguma incompatibilidade. Geralmente, é em taxa de quadros. Ou você mantém ou você altera. Não precisa de apagar e criar uma nova para alterar. Quando eu clicar aqui, ela passa de 23 como estava para a quantidade de frames em que está o meu vídeo. Isso é muito tranquilo aí de se fazer. Então, a parte introdutória era essa aqui. Na próxima aula, nós já vamos começar então com os recursos do Premiere. Então, vamos lá.